Agora nesse momento, gente, um grupo de petralha, de petistas, de comunistas bolivarianos que estão ali na porta do Senado tentando invadir e quebrar tudo. Esses comunistas safados vão ter que trabalhar. Nós não estamos sozinhos, gente. Olha lá, os pão porra mortadela são só aqueles ali que você pode ver. Olha o povo brasileiro aqui na rua, gente. Olha lá. Olha o povo brasileiro. Olha lá. Tem muita gente chegando aqui em Brasília agora, no Congresso Nacional do Senado Federal, para realmente acabar de uma vez. Que eles, sim, eles quiseram dar um golpe. Eles quiseram dar um golpe, só que eles não conseguiram. Porra! Fim de graça! Fim de graça! Estão vendo aqui, né? Muita gente chegou. A corrente do meio pelo Brasil. Como a gente faz presente. Estamos aqui. Nosso amigo Carlos Arouque, da Polícia General. Meu amigo, o que você vai dizer sobre esse momento? É que a gente vai agabuzir lá embaixo. Eles estão invadindo o Senado. Nós que trabalhamos dentro da lei. Eles são invasores. Estão invadidos. Nós estamos lutando pelo Estado de Direito. Pela legalização. Pelo impeachment da Dilma e a prisão do Lula. Essa é a nossa briga. Impeachment da Dilma e a prisão do Lula. Olha aí. A gente do povo foi difícil. Eles não deixam em paz. Eles não querem que a democracia. Comunista não é democrata. Comunista não aceita democracia. Comunista não aceita... Eles não assinaram a Constituição. Não assinaram. Meu amigo, nós não vamos engolir. Nós estamos aqui. Vai chegar muito mais gente. Nós vamos parar e tirar esses vagabundos petistas aqui. Vagabundo. Tudo vagabundo. 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 Tudo vagabundo. Alô. 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 Alô, gente. 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 A petralhada E tendo invadido o Senado Eles vão querer invadir essas fazendas Eles vão fechar a rua Porque eles não querem perder a boquinha Porque eles vão ter que trabalhar A nossa bandeira Jamais será vermelha 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 A nossa bandeira Vamos, galera, vamos, nós precisamos de você aqui, ó Fazendo a força, fazendo a pressão popular Aqui na frente Aqui, ela tem que sair dali, ó A manipulência ali não pertence a ela Pertence ao povo E não esse vermelho ali A nossa bandeira Jamais será vermelha A nossa bandeira Está chegando muita gente aqui Eles vão ter que trabalhar Esses vagamontes Vagabundo Boogal Boogal